Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal FelipeMG, eu sou o Felipe e galera, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como é que funciona o Game Pass Ultimate no Xbox One e Xbox Series. Se você já gostou da ideia, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativando o sininho para você não perder os nossos futuros vídeos. E seguinte, galera, antes da gente entrar no assunto principal desse vídeo, eu venho trazer uma coisa muito da hora para vocês, que é uma rifa, sim, uma rifa de um Xbox Series S, beleza? O site Rifa Game está rifando o Xbox Series S por R$ 25 cada número, só um total de 200 números e antes que alguém comente qualquer coisa, esse sorteio é vinculado à Loteria Federal, o que significa que é um sorteio totalmente idôneo, totalmente certinho, onde todos os impostos vão ser recolhidos da forma correta, garantindo que seja um sorteio realmente legalizado, beleza? E o sorteio está para ocorrer até o dia 30 de outubro, então eu vou deixar o primeiro link aí na descrição para você clicar, ler o regulamento lá no site, ver como é que funciona, beleza? Aliás, tem até pagamento por Mercado Pag, então sim, eu achei super seguro, entraram em contato comigo, procurei esclarecer tudo antes de divulgar aqui para vocês, e aliás, até eu mesmo vou comprar o número lá, beleza? Então, olha aí o primeiro link na descrição que está aí, o site Rifa Game, para você comprar uma rifa por R$ 25, são apenas 200 números e concorrer a um Xbox Series S, demorou? Então vamos lá, como é que funciona o Game Pass Ultimate no Xbox One e Xbox Series? Você precisa ter a noção do seguinte para a gente começar, que o Game Pass Ultimate, ele é a junção atualmente de três serviços, a Xbox Live Gold, o próprio Game Pass e o EA Play. Eu vou mostrar para vocês cada um, vou falar o que significa cada um, mas vocês têm que ter a noção do que é o seguinte, que o Game Pass Ultimate, ele junta todas essas três assinaturas, beleza? Tanto que está aqui, está dando para vocês verem aqui o Games with Gold, né? Está aqui atrás aqui, né? Atrás da minha, da minha Face Camp, certo? E a gente tem aqui os três serviços juntos, tá bom? Então, o que é a Gold? O que é Xbox Live Gold? Xbox Live Gold é o serviço que você precisa ser assinante para você ter o direito de jogar seus jogos online e você ganha de recompensa quatro jogos no mês. Aqui, vamos ver aqui, quatro jogos no mês. No caso aqui tem três, mas vai liberar, quer dizer, tem dois, na verdade, desse mês, dessa quinzena, mas já vai liberar mais dois na próxima quinzena, beleza? Então são quatro jogos mensais, né? E todos esses jogos vão acumulando aí na sua conta. E os jogos da Gold que você resgata no passado dos meses, os jogos do Xbox 360 serão para sempre seu. Sem você ter assinatura, você continua tendo acesso a esses jogos do Xbox 360. Porém, os jogos do Xbox One e Xbox Series que saírem aqui na Gold que você resgatar no mês, esses jogos você só tem acesso enquanto durar a sua assinatura. Então, por exemplo, suponhamos que eu assinei o Game Pass Ultimate e eu resgatei aqui o Adventure Time, certo? Acabou a minha assinatura e eu tenho esse jogo baixado, eu não consigo entrar nele, mas quando eu restabelecer a minha assinatura, eu posso entrar nele de novo ou excluir ele e baixar porque ele continua sendo meu. Eu só perco acesso nos jogos do Xbox One e Xbox Series, beleza? Quando eu estou sem assinatura. Isso é a Gold. Ganhar jogos como recompensa, 4 jogos por mês e ter o direito de jogar online. O Xbox Game Pass, o que é o Xbox Game Pass? Nada mais é do que um catálogo, uma porrada de jogo e muitos desses jogos vão ser liberados para você no lançamento, como vai ser o caso agora do Forza Horizon 5, como aconteceu com o Dirt 5, com o Psychonautas 2. Então, vários jogos, lançamento, você vai poder jogar no dia do lançamento sem ter que pagar por esse jogo, beleza? E vai juntando em uma porrada de jogo, ó. Aqui, ó, Batman Arkham Knight, tal, 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 tem muitos jogos aqui. E um detalhe, você baixa um jogo desse, caso ele venha sair do catálogo, você vai perder acesso a ele. Se a sua assinatura acabou e você baixou vários desses jogos, você vai perder o acesso também, porque afinal você não é assinante mais do Game Pass Ultimate, então você não tem direito mais, entendeu? Então, acabou a sua assinatura, você perde acesso ao game que você baixou do Game Pass, e se o jogo sair do catálogo, obviamente também você perderá o direito de jogar esse game. E o EA Play, o que que é? É um catálogo de jogos da EA, selecionados pra ficar aqui, ó. É como se fosse o próprio Game Pass, só que aqui são jogos que a EA tem à mão, né? Então tem muitos jogos aqui, por exemplo, que ele tá no Game Pass e que tá pra você jogar também com o EA Play, né? Por quê? Porque você pode assinar a Gold separado, você pode assinar o Game Pass separado, você pode assinar a EA Play separado. Era assim que funcionava antigamente, mas agora você pode assinar os três serviços, em um só, pagando um preço muito menor, aliás, eu vou deixar o link da Global Cards aí na descrição, vai tá escrito assim, ó, comprar Game Pass Ultimate, tá? Você clica nele, é um chat, onde até mesmo eu tô lá nesse grupo do WhatsApp e você compra o Game Pass Ultimate no melhor preço que eu já vi. Eu mesmo compro com eles, tudo em código de 25 dígitos. Então o EA Play, assim como o Game Pass também, ele seleciona vários jogos ali pra você poder baixar e jogar sem a necessidade de comprar esses jogos. Aqui funciona da mesma forma que funciona no Game Pass. Se o jogo sair do catálogo da EA Play, você não tem mais acesso ao jogo. E se você parar de ser assinante, sua assinatura acabar, você também perde acesso ao jogo. Então, quando você assina o Game Pass Ultimate, automaticamente você está assinando o Game Pass, que te dá um catálogo imenso de jogos pra você poder baixar e jogar sem ter que comprar. Você tá assinando a Gold, que permite você jogar online e ainda te dá como recompensa quatro jogos no mês. E você tá assinando, neste momento, a EA Play, que também te dá um catálogo muito grande de jogos pra você poder baixar e jogar. Então tenha em mente que você assinou Game Pass, você leva tudo isso no pacote. Beleza? E se ficou mais alguma dúvida aí, certo? Deixa aí nos comentários que eu posso responder todos vocês. Você tá lendo todos os comentários, certo? Se você gostou do vídeo, se o vídeo te ajudou em alguma coisa, deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho pra você não perder nossos futuros vídeos, que, aliás, tá interessante pra caramba. Eu já tenho vários planos aí pra vídeos pra meses, beleza? Enfim, eu vou ficando por aqui. Falou e até o próximo vídeo.